Eu e a mamãe, a gente tem três pijamas iguais e a gente gosta muito de se vestir iguais. Quando eu crescer, eu quero usar salto alto igual a ela e maquiagem também. Minha mãe tem cheiro de perfume de sabonete. Minha mãe fez um cafuné bem devagarinho pra eu dormir. Às vezes eu acordo no meio da noite e fico com medo do escuro. E daí eu vou lá no quarto da minha mãe e peço um cantinho pra eu dormir. Hoje a mãe não vai dormir em casa porque o pai pai disse que ela tá com um dodói na barriga. E por isso ela vai ter que dormir no hospital. Eu espero que esse dodói não vá no coração dela porque ela disse que eu moro dentro dele. Eu espero que a mamãe volte logo porque eu quero falar pra ela que eu amo um tantão assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí